Servidores do ex-território fizeram manifestação contra a demora no processo de transposição para o quadro federal. Lideranças de sindicatos de servidores protestaram pacificamente em frente ao Palácio Rio Madeira. Nem mesmo a chuva impediu que eles exigissem o direito pela transposição. O que nós estamos reivindicando? Que os nossos deputados federais e os nossos senadores, juntamente com o governador, vá à Brasília e vê os entraves nessa transposição. Nós aguardamos isso aqui desde 2009 com a aprovação da emenda 60. Hoje nós temos leis que nos beneficiam as empresas de economia mista, os aposentados, os pensionistas. Antes não eram beneficiados. Agora nós temos a lei 13.681 que dá esse benefício para a gente. Então nós estamos reivindicando que as nossas autoridades, nossos deputados, nossos senadores, façam essa força tarefa para ajudar no desentravo dessa transposição. Desde que a transposição foi regulamentada, muitos servidores vivem a expectativa de passarem para o quadro federal. Mas vários ainda enfrentam impedimentos. Nós estamos reivindicando aqui o cumprimento e que as comissões julgadoras defiram ou indefiram o processo. Certo? Porque na 60, que em 2009, deixa bem claro, todos aqueles que se encontravam e por meio político não foi cumprido. Segundo eles, a maioria dos que aguardam a transferência para o quadro federal tem mais de 50 anos de idade e muitos enfrentam problemas de saúde. Eles esperam poder desfrutar dos direitos. Servidores e ex-servidores da saúde, educação, policiais militares e ex-policiais militares, além dos setores de economia mista, Teleron, Beron, Caerde, estão há mais de 20 anos em busca da transposição do Estado. Nós estamos esperando já há mais de 20 anos isso. E, ultimamente, nós já temos uma lei que nos ampara, que nos apoia. E eu não sei por que que a nossa bancada do Estado de Rondônia não está fazendo o que é para fazer, nos ajudando, entendeu? Será que nós vamos... Ano passado não foi transposto ninguém. Será até quando que nós vamos esperar? Pois é, olha, e a reportagem esteve lá porque nós, aqui do Grupo SIC, nós apoiamos integralmente esse movimento, porque o Estado é maravilhoso, para essas pessoas é maravilhoso e vai se fazer justiça e vai se cumprir a lei, né? Por isso que esse tipo de manifestação tem a nossa cobertura e o nosso apoio.